Ai, ele me deixou, ele me deixou eletrocutado O seu especial, o seu especial nele, Big! O seu especial nele! E aí, pessoal? Beleza! Quem tá falando aqui é o Paulinho Tassana, aqui mais um vídeo E bom, é o seguinte, hoje galera, estou aqui pra trazer pra vocês mais uma vez Minecraft aqui pro canal, mano Um vídeozão show de bola, então se você já gosta, já chega deixando muito like, estourando o like E também se inscreve aqui pra gente chegar à marca de 200 mil inscritos Que a gente tá muito pertinho, tem vontade de fazer parte aqui, ó, da nossa família aqui no YouTube, fechou? Ó, é muito importante também que, eu sempre tenho que falar isso, gente Me desculpe, mas eu sempre tenho que falar isso pra vocês ativarem a notificação Pra sempre estar recebendo o vídeozão show de bola pra vocês aí, tá bom? Então, olha só, gente, hoje estamos aqui porque eu e meu amigo Big, a gente vai virar o Venom por um dia no Minecraft Oh! Serve do Paulo! Oh, menino! Oh, menino Big! Que que é isso, rapaz? Meu Deus! Você tá vendo? Você não vai pensar, beleza? Tô vendo, tô vendo aí, ó Meu Deus do céu, essa aqui é a pior que aquela esquinha minha, né, gente? Meu Deus do céu! Mas, Big, vem cá, moço, hoje a gente vai se transformar no Venom E o melhor de tudo é que a gente pode ser o Venom que a gente quiser, né? A gente pode o quê? Ser o Anti-Venom, a gente pode ser o Venom Se bem que se eu for o Anti-Venom, eu vou ter que lutar contra você, né? Então, eu acho que é melhor não Eu vou te dar um tapa, entendeu? Também não, também não, né? Porque, ó, mas você pode ser o Venom roxo, pode ser o Venom laranja, o Venom verde, o Venom Venom, o Venom carnificina Então, filhão, tem muita coisa pra gente ser nessa parada aqui, gente, ó Vamos lá, então, mano Me parece que o Homem-Aranha está aqui pela cidade, Big Então, o que o Venom faz, mano? A gente tem que viver a vida do Venom O Venom, ele vai atrás do Homem-Aranha pra arrebentar ele, não é? Então, isso que a gente vai fazer hoje Vamos virar o Venom e vamos caçar o Homem-Aranha Até a gente conseguir vencer Mano, dessa vez a gente vai ser o reverso, né? Porque, normalmente, se eu curto ser o Homem-Aranha, eu vou lá e arrebento o Venom Entendeu? Dessa vez, eu vou ser o Venom e vou lá arrebentar o Homem-Aranha É isso, poucas Vamos pegar o Peter Parker na pancada É isso, gente Parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece que você foi avisado, minha arrebenta Olha só, Big Pra gente se transformar aqui no Venom A gente precisa aqui da simbionte E com isso, a gente coloca ele aqui, ó Na nossa incrível Eu esqueci o nome disso aqui, Big Me ajuda, me ajuda, me ajuda Máquina de virar Venom A máquina Exatamente, exatamente, ó E com isso, a chama simbionte Chamber Desculpa aí, né? Desculpa aí Chamber A gente tem que colocar ela aqui, ó, Big, ó EGT, deixa eu pum EGT aqui E agora, eu já tô vendo aqui o sangue percorrendo Por suas veias Caraca, você é sangudo, hein, Big Muito sangue, velho Caraca Você tá vermelho pra mim, rapaz Você pegou muito sal Você tá doente, Big Você tá com freio, moço Caraca Com essa cara, eu tenho certeza que você precisa ir no médico Peraí, Big Eu acho que essa skin tua não tem cérebro não, moço Que eu tô vendo aqui por dentro da tua cabeça aqui No jogo, não tem cérebro, velho Olha isso, gente E nem E nem barriga Big, você tem um P Na tua roupa? Aham Você tem Mano, o Big tem um P Dentro da barriga dele Big é meu fã Tenho? Ele tem Aham Olha O Big, ele tem uma tatu com P Assim em homenagem a mim, gente Olha aí, tá vendo? Olha aí Mas tudo bem, Big Até parece A gente tem que aqui, ó Aumentar os nossos poderes E pra isso, eu tenho que vir aqui, ó E colocar aqui, ó Na transformação, velho Vamos lá, aqui, ó Learn 1 e habilidade 1 Agora, eu tenho os poderes de me transformar Se eu apertar aqui o pé de 1 aqui, ó Pô, porque cadu Com o tempo Caraca O poderoso Venom Aqui, Bigzão, ó Eu tô normal, tá ligado? Tô normal Tô suave Tô sussa Aí eu chego Eita, não virou Pera aí 1, 2, 3 e... Vira Eita, pega Caraca Agora Cadê? Brota aqui, homem-aranha Brota aqui, fi Brota aqui, fi Meu Deus do céu Tá, deixa eu ver aqui, Big Eu também tenho que colocar aqui, ó Esse simbionte Sei lá das quantas aqui Que é um poder novo aqui pra mim, beleza? Coloquei aqui o poderzão É, eu coloquei o primeiro e o segundo ali, velho Por que, Big? Eu preciso de simplesmente tirar esse negócio de você, velho Então, ó Se eu aperto aqui, ó O 2 Pera aí Deixa eu apertar o pé de 2 Eita Ah, ó, ó Eu consigo ver o sangue do Big, tá ligado? E a tatuagem é homenagem dele a mim ali, ó Só Que simplesmente Se eu tirar aqui o poder Eu não consigo ver o Big mais Aí, ó, Big A gente tenta utilizar esse poder Pra tentar enxergar o Homem-Aranha, mano Eu acho que vai ser bacana Aí vai ser top, né? Aí vai ser top Tá Agora Eu tenho que pegar mais habilidade pra mim Só que antes, velho Deixa eu fazer uma parada aqui A gente tá Como o Venom E também A gente tá Querendo pegar o Homem-Aranha E quem tá aqui É a estátua do Homem É do Super-Homem Não faz sentido nenhum, né, gente? Não faz sentido nenhum Mas tudo bem, vamos lá, gente Temos que viver a vida do Venom, velho A vida do Venom Então eu vou colocar mais habilidade em mim Eu não consigo nem subir aqui ainda Ó, Big Eu não tenho nem habilidade de subir aqui ainda no rolê, velho Isso é o Venom falso Eu já subi, hein Desculpa aí, né Desculpa É... Venom precisar de ajuda Calma aí Calma aí Que eu preciso dar um jeito de subir Mano, eu não consigo subir no rolê, velho Paulinho Você escala a parede, Paulinho Big, eu não tô conseguindo escalar a parede, velho Sério? Tô bolado, velho Mas eu pulei Meu Deus do céu Eu sou muito fraquinho ainda, gente Calma Eu vou resolver o problema Vou resolver o problema de subir nesse lugar Feito, gente Consegui subir aqui E já selecionei todos os meus poderes Olha só Agora eu consigo me transformar Utilizando todos os meus poderes E caso a gente precise correr atrás dele Ó, Big A gente tem duas opções A gente pode criar a nossa super asa Ó A nossa super asa Que isso? Que isso? Big Isso é sinal da aranha Esse cara é uma trouxa, mané Cadê ele? Esse é sinal da aranha Voaza Ih, já vi Já vi Já vi, já vi Já vi Olha ele, olha ele, olha ele, olha ele, Big Meu Deus Pega o aranha Pega o aranha Pega o aranha Onde que tá? Onde que tá? Onde que tá? Lá aqui, ó Tá me vendo? Tá me vendo? Tô vendo, tô vendo Mano Aranhinha Tu não vai correr não Tu não vai correr não Calma Pega ele, pega ele, Big Pega ele, pega ele Calma, calma, calma Calma, calma Ele tá tentando fugir Ele tá tentando fugir Calma, calma, calma Calma, calma Tá, ô Big Olha só Eu tenho uma estratégia aqui, velho A gente que tá com o simbionte A gente consegue falar E... Meu Deus Eu tô... Calma Calma, calma, calma Ele caiu, ele caiu Pegue ele, pegue ele, pegue ele Toma Pilotra Calma, ele agarrou Ele agarrou Ah, velho Calma, calma, calma Calma, calma, calma Mano Ele tá fugindo muito, velho A aranha tá fugindo muito, velho Tá, eu tenho um poder aqui, ô Big Que é a camuflagem Se eu não me engano Eu consigo ficar invisível Então qualquer coisa Eu posso me esconder Ele se esquecer de mim E eu tentar pegar ele, entendeu? Beleza, beleza Então eu vou sair voando aqui Que eu vou ver se eu acho ele Tô com o poder, tô com o poder Tô com o poder ativado Hum... Tá, eu não tô vendo nada aqui ainda, ô Paulinho Tá, 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 tá Calma Hum... Tá, vou ver se ele tá... Caraca, ao topo desse prédio Vou ver se... Ai, minha camuflagem saiu, velho Botou a tela dele Ele não me viu, Big Calma, 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 calma Vou pegar ele, vou pegar ele Calma, eu acho que ele não aguenta comigo na pancada Eu acho que ele não aguenta comigo na pancada Eita, pega, eita, pega Ele tá com a armadura do... Do... Meu Deus, meu Deus Meu Deus Tô pegando ele, tô pegando, Big Tô pegando ele Calma, eu utilizei meu poder Utilizei meu poder Ai, ele me deixou, ele me deixou lento Ele me deixou lento Ele me deixou eletrocutado, velho Eletrocutado Filha da mãe, velho Filha da mãe Calma Ai, eu perdi... Eu perdi meu poder, velho Vou ter que usar meu poder de... Tá, ai, meu Deus Eu usei o poder errado Calma, 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 calma Eu tô com um shield aqui também Você não tá vendo ele, Big? Tô, 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 tô Nossa, eu subi muito alto agora Subi muito alto de vendo agora, velho Calma, deixa eu ver onde que ele tá Eu já me perdi dele, velho Ai, fiquei preso Não, não, tô vendo, tô vendo Olha que pilantra Tô vendo, tô vendo Cara Ai, eu tô preso Ai Mano, ele tem mais experiência que a gente, Big Calma Cheguei, 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 cheguei Usei o poder Calma Você subir naquele prédio? Subi Ai, velho Filha da mãe Calma Ele me deixou eletrocutado Usei o especial Usei o especial nele, Big Usei o especial nele Sai daqui Filha da mãe Mano, ele me deixou eletrocutado Eu não consigo chegar perto dele Olha que safado Calma, eu tô escalando, tô escalando Ai, peguei, peguei, peguei Peguei, peguei, peguei Calma Calma, calma Tô na pancada, tô na pancada Tô na pancada com ele Tô na pancada Cheguei Nossa, cheguei Mano, que poder chato esse Que ele deixou travado Cadê ele, cadê dele? Eu me perdi dele também Eu me perdi dele também Ah, ele desceu Só pode Nossa, calma, calma, calma Ixi, foi ele? Foi ele Encontrei Encontrei Onde que ele tá? Onde que ele tá? Lá em cima Ah, tô vendo, tô vendo Ai Cheguei, 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 cheguei Tomando a mano com ele Tomando a mano com ele Tá, calma, 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 calma Tá, o nosso objetivo É tentar quebrar talvez a armadura dele Big, vai, 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 vai Peguei, peguei, peguei Ele tá comendo, ele tá comendo Significa que pode estar tomando dano Talvez Calma Minha teia não foi Ai, Big, calma Oi Tô chegando, tô chegando Tá, 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 tô vendo ele, tô vendo ele Ai, ele caiu tudo, velho Ele caiu tudo Ele foi você, ele foi você Calma, tô subindo, não subi Ai, eu fiquei preso Ai, eu te bati, eu te bati Calma, rapaz, calma Calma Cara, o ruim que ele é muito pequenininho, mano Sim Tá, desci tudo, velho Mano, eu vou usar meu poder de camuflagem de novo Calma, um, dois, três e camuflagem ativado Agora eu vou tentar encontrar ele, velho Tá, aqui, pelo menos nesse prédio É que ele não tá ainda, velho Tá, calma, tô correndo aqui, tô com invisibilidade ainda Deixa eu ficar assim, ó Porque aí eu sei quando eu tô invisível ou quando eu não tô Tá, já acabou minha invisibilidade Hum Tá, Big, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer pra tentar pegar ele É criar a asa Uh, 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 tô vendo, tô vendo você, tô vendo você Mano, olha onde que ele tava Cadê ele? Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo Tô descendo, tô descendo Peguei Peguei, 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 peguei Especial nele, Big Especial nele, Big Eu que tô tomando aqui também Relaxa, relaxa Eu uso o teu também Eu uso o teu também Tô usando Uh, toma, 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 toma Mano, peguei muito ele Peguei muito ele, velho Peguei muito ele Calma Ah, não, não, não Não, não Aí Calma, calma, calma Vai, vai, vai Pega o aranha, pega o aranha, pega o aranha Sai do meu poder Sai do meu poder Calma Calma Calma, ele não tô conseguindo usar a teia dele Ele conseguiu, conseguiu Calma, calma, calma Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Nossa, eu tô pegando muito ele, velho Caraca, ele tem muita resistência Muita força Ele só corre, velho Ele não tenta brincar Ah, é porque é dois, Venom, né? É dois, Venom Ah, é assim, mano Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele Pega ele, pega ele, pega ele Vai, 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 vai Tô bugado, tô bugado Meu Deus, meu Deus Eu peguei ele no cantinho Eu peguei ele no cantinho Vamos tentar usar o especial nele também, Big Vamos ver se a gente consegue quebrar a armadura dele, velho Caraca Ô, ele quase tá quebrando a minha armadura, mano Nossa Foi Conseguimos? Caraca, ele tem tão forte aquele Jopó Cara Eu acho que a gente engoliu ele, talvez Eu não sei Mano, só sei que o poder tava vindo em mim, Paulinho Sim, sim, esse poder meu aqui, ele é muito poderoso, velho Caraca, mano Caraca Eu acho que foi, gente Conseguimos, pelo jeito Vencer o Homem-Aranha Aqui no Minecraft, mano Caraca Ô, ele quase me venceu Eu não tô mentindo Olha só a minha armadura, Big Vem cá, onde eu tô? Olha só, olha só Pum, 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 pum Olha aí, olha aí Como que ficou? Mano Ai Eita, pegou Mano É porque eu fui mano a mano com ele e tudo mais, velho Cara Quase que eu fui de base, mano Quase que eu fui de base Mas Esse aqui foi o vídeo Onde a gente viveu a vida do Homem-Aranha por um dia Ó, Homem-Aranha Do Venom por um dia do Minecraft E a gente conseguiu vencer o Aranha, mano Se vocês querem que a gente faça um vídeo reverso A gente tentando batalhar contra o Venom Comenta aqui embaixo Que eu acho que vai ser muito top mesmo Tá bom, gente? Então é isso Um forte abraço E Paulinho Se transformando em Venom Vai finalizar o vídeo por aqui Um forte abraço Falou E é nóis, galera Fui